Na segunda-feira, a reunião da CPI da Banda Larga ouviu representantes da empresa da concessionária de energia elétrica Energiza para avaliar que tipo de relação a empresa tem com as operadoras de telecomunicação. Eles ouviram também os representantes dos conselhos de usuários de operadoras de internet. A empresa concessionária de energia elétrica da Paraíba, a Energiza, e os conselhos de usuários das operadoras Claro, Oi e Vivo participaram de mais uma reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a qualidade da prestação de serviços de internet Banda Larga na capital, intitulada CPI da Banda Larga. A reunião aconteceu no plenário da Câmara e foi transmitida ao vivo e também de forma híbrida. Estiveram presentes o relator da CPI, vereador Odon Bezerra, e a presidente da comissão, vereadora Elisa Virgínia, bem como os parlamentares Júnior Leandro e Carlão. A CPI vem trazendo informações importantes para a sociedade. Há exemplo agora de um dos conselheiros citar que existe uma meta, uma meta social, onde os serviços de internet, uma exploração econômica do 4G ou 5G, existe uma meta social ser cumprida. E que meta é essa? Que escolas públicas, elas tenham um serviço de internet gratuito por essas empresas que enriquecem economicamente com a prestação de serviços, com a concessão do serviço de telecomunicação e internet. Ora, a primeira coisa que vem é, nós temos essas escolas aqui em João Pessoa, essa meta social está sendo cumprida desde já ou anteriormente, então, cada vez mais que a CPI avança nas informações, a gente consegue enxergar, esmiuçar letras miúdas dos contratos, onde deveriam trazer uma maior resposta para a sociedade. Eu tenho certeza que ao final dessa CPI, muita coisa vai ser descoberta e a partir daí vai ganhar a sociedade e a Câmara Municipal vai estar fazendo o seu papel. A CPI ouviu o gerente de operações da Energiza, Cristiano Ventura, e também os representantes dos conselhos de usuários da Oi, Claro e Vivo. Nós tivemos representantes da Claro, da Oi e da Vivo, eles são presidentes dos conselhos dos usuários. E o que é esse conselho? Eles se reúnem pelo menos quatro vezes por ano para avaliar o que está sendo feito legalmente, fiscalizar, porque existem metas que essas operadoras, a partir do momento que elas ganham licitação para fazer o serviço, aplicar o serviço em todo o Brasil, elas ficam com algumas obrigações também, tipo, por exemplo, a contrapartida social. Então, algumas dessas empresas ficam com a parte de colocar a internet gratuita nas escolas ou nos povoados, com mais de 100 habitantes. A internet tem que chegar, mesmo naquela pessoa que está lá 30 quilômetros da última possibilidade de pegar uma internet, eles têm que colocar, têm que disponibilizar. Isso foi muito importante. Ficamos sabendo também que a Anatel, ela participa dessas reuniões, desses conselhos. Então, muitas das questões que elas fazem, muitas das denúncias, por exemplo, de quebra de contrato ou que não estão fazendo as metas, a Anatel sabe, mas tivemos a Anatel aqui há pouco tempo e estava tudo ok. Nós fomos buscar informações diretamente a quem recebe o maior número de reclamações. O conselho de usuários dessas empresas foram criados justamente para isso. E chega a nós uma denúncia extremamente grave. É que a Anatel, ela participa desses conselhos, todos eles, ela tem assento. E não está havendo feedback, ou seja, a resposta da empresa que precisa fiscalizar. Então, foi esse o motivo do nosso requerimento hoje, para que ouvíssemos de novo a Anatel. Por quê? Olha, todas as denúncias, e aqui o representante de Salvador, ele foi extremamente longo no número de denúncias. Metas que não são cumpridas, de respeito aos usuários, de uma forma geral, contratos que não são respeitados, venda casada. Então, tudo isso foi feito bem claro para nós, da CPI. E que é preciso saber o que está fazendo a Anatel. Sobre a regulamentação dos fios de telefonia e internet, que muitas vezes são vistos espalhados pelas ruas de João Pessoa, o gerente de operações da Energisa esclareceu que a concessionária está tomando as devidas providências. A Energisa veio, sim, para prestar os esclarecimentos necessários para a população e para a Câmara. E os vídeos mostram, sim, a necessidade de adequações, correções das redes de telecomunicações que estão, digamos, causando poluição visual aí na cidade. O que acontece agora em diante, junto com a Câmara e a Energisa, para solucionar esse problema? A gente continua à disposição aí para prestar os esclarecimentos e as informações que não foram solicitadas.